Hoje é dia de jogar com todas as evoluções do Peixe Dragão em todos os mapas. Fala galera, aqui é o Amut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fish, Feed and Grow com o Peixe Dragão jogando no modo mais difícil do jogo. E seguinte galera, nesse vídeo eu vou evoluir o Peixe Dragão até o seu último estado. Ou seja, eu começo com esse Peixe Dragão normalzinho e vou evoluindo até o Super Dragão. E mano, vocês estão percebendo que eu não paro de andar porque eu estou num lugar muito difícil e eu estou no mapa do rio. Por quê? Porque a cada evolução eu vou mudando de mapa. Seguinte cara, estou ferrado! Nossa, eu estou muito ferrado! Ó, eu estou jogando no modo insano, então todos os Peixes me atacam. Sorte que o Peixe Dragão ele é bonzinho. Eu já estou tirando 11, já level 1, passei pro level 2 e eu não posso bobear... Caraca, a correnteza! Nossa! Ah não, calma! Eu não queria mudar pro próximo rio. Pra quem não sabe, no rio tem uma correnteza que daí você vai pra outro rio. E eu quero ficar nesse rio agora, mano. Eu preciso upar um pouquinho nele pra depois ir passando pro próximo rio. Então nós estamos aqui com mais um desafio evolução em Fish, Feed & Grow. E mano, espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Caraca! Porque no le... Nossa! Porque no level 20 eu vou virar o próximo dragão e eu vou mudar de mapa. E mudando de mapa até chegar no oceano, lá onde tem o Megalodon, o Prognatodon... Caraca, velho! Nossa! E tá difícil pra ir, mano. Já comi um monte de peixe, tô no level 6 ainda. E eu coloquei também pros peixes nascerem com levels maiores. Então os caras tão gordão já, porque eles tão nascendo tudo no level... Do level 1 ao level 15, né? Ó, e tá a galera geral roubando minha comida. Mano, olha o tamanho desses peixes. Isso é louco. Ó, no level 10 eu acho que eu já posso passar pro... Deixa eu liminar esse bestão aqui. No level 10 eu acho que eu já posso passar pro próximo nível aqui desse rio. Mano, os peixes tão grandão pra caramba. Olha o tamanho desses peixes, eles não são assim não, mano. Cadê? Cadê a cachoeira? Level 12. Vamos achar a cachoeira, porque eu quero passar pro próximo estágio desse riozão aqui. E eu coloquei também pros peixes nascerem em shiny. Deixa muito mais legal, né, mano? Ih, rapaz. Ó o peixinho morto aqui. Já vamos devorar ele. Ó que bonitinho que eu sou. Eu sou um baita de um peixe fofinho, cara. Olha lá, ó. Nossa, olha o tamanho do... Mano, olha o tamanho desse peixe. Que louco. Ferrou, vou ter que voltar e começar tudo de novo. Mano do céu. Galera, tô de volta... Sai fora, rapaz. Tô de volta no level 1. Mano, vocês viram o tamanho do peixe que me engoliu? Agora eu vou com tudo, galera. Vou parar de falar. Nossa, os peixes me engolindo. Sai fora, rapaz. Cara, gostei desse rio. Eu sempre jogo lá no... Nossa, os peixes. Deixa eu comer rápido. Sai fora, peixe. Sai fora, peixe. Sai fora, seu louco. Eu sempre jogo lá no oceano, né? Que é o lugar que tem os peixes maiores. Nossa, eu vou morrer de novo. Preciso par. Nossa, peixe. Seu doido não. Para de pular, mano. Mas aqui é legal. Tem uns peixes diferentes, né? Pô, cara. Vamos... Levou dois. Lisboa. Eu tenho que comer para... Nossa. Esse vídeo vai demorar mais do que eu esperava, galera. Eu achei que ia ser mais fácil, mas como eu coloquei no modo insano e tá os peixes nascendo gigantesco... O negócio tá doido. Bugou foi tudo. Bugou foi tudo. Sai, seu zoidão. Nossa, apareceu uns peixes... Ah, correnteza me puxando. Então é pra lá. Então é pra lá. Eu quero ir pro próximo rio. Vamos, cara. Que demora. Come tudo, meu amigão. Olha lá ele comendo lá, ó. Come tudo, rapaz. Level 10. Boa. Eu acho que eu tava no level 13 quando eu morri, né? Caraca, eu já tô muito grande pra esse rio, mano. Alguns momentos depois. Mano, não tô achando a cachoeira. Não tô achando a cachoeira. E eu acho que eu vou ficar aqui até o level 20 mesmo pra passar pro próximo mapa, né? Ó, os doidão aí, ó. Os doidão são fortes. Esses daqui são os spikes, galera. Os spikes são doidão. Ah lá, vamos lá. Ali é a cachoeira. Ah, mas eu acho que eu já tô na parte de baixo dela, então não vai dar, galera. É por aqui mesmo. Level 20. Mano. Caraca. Teletransporta e... Ai, não, vou morrer. Nossa, olha que loucura. Pro mapa do pântano. E olha isso, tem uns peixes gigantescos. Porque eu tô no modo insano onde os peixes nascem gigantescos. E, mano, tô aqui com essa evolução do peixe dragão. Adaptada pro pântano. E, mano, eu tô muito ferrado porque os peixes estão gigantescos. Eles estão crescendo desde o início da gameplay. Deixa eu ver se consigo me pegar esse bicho aqui. Vou morrer. Mano, sorte que eu volto como dragão. Mano, sorte que eu volto como dragão do pântano. Ah, nossa, velho, tá muito difícil. Os peixes estão muito evoluídos. Tô ferrado. E agora, pra passar pro próximo dragão, eu tenho que chegar novamente no level 20. Ou será que é 25 agora? Não sei, bora ver. Nossa, ele morde muito rápido. Vai, 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 vai. Não, eu vou morrer. Que louco, que louco, que louco, que louco. Sai fora. Travou. Ah, ele vai morder. Não. Caraca, mano. Galera, tô lascado até o último segundo. Mano, tem só peixe gigante. Nossa, olha o tamanho desses peixes. Tem muito peixe gigante, galera. Tem muito peixe gigante. Nossa, olha o tamanho desse peixe. Eu não sei se foi uma boa ideia eu colocar no modo insano pra nascer peixes gigantescos. Eu não sei, galera. Na verdade, vai me testar, né, mano? Vai me testar. Por quê? Porque tem que ser difícil. Vocês já estão cansados de gameplays fáceis. Aí, ó. Já consegui pegar esse daqui. É só saber os peixes que eu preciso eliminar e os peixes que eu preciso fugir. Nossa. Que lá eu acho que é o peixe gato, né? Ó, gostei dessa parte aqui, mano. Nossa, eu não tô conseguindo morder. Ih, galera. O gol foi tudo, mano. Esse peixe, ele dá um bagulho que deixa tonto? Poxa, esses peixes deixam a gente tonto? É complicado, hein, mano. Sorte que eles são amiguinhos. Esses peixes não atacam. Gostei. Gostei que esses peixes não atacam. Mas se aparecer um grandão daquele lá, eu tô ferrado. Ó. Ah! Olha o tamanho desse peixe, mano. Corre. Nossa, olha o tamanho dessa piranha. Vou morrer. Ferrou. Ferrou, velhos. O que eu faço? Nossa, tô com zero de vida, galera. Come, 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 come. Ah, apareceu o bicho. Ah! Mano, que divertido, mano. Que divertido, galera. É bom. Eu não acredito nisso. Tá impossível, galera. Tá impossível. O peixe gato me engoliu. Uma ova depois. Cara, jogar no pântano parece mais legal que jogar no oceano. Ó, tem que tomar cuidado que aqui no pântano tem uns peixes que enganam igual esse daí, ó. Ele é pequenininho, mas ele tira muito. Ele é super forte. Aí, ó. Nossa, mas esse peixinho aqui que eu tô, esse dragão, ele é ruim pra engolir as comidas, hein? Toda! Ah, meu Deus, que peixe é esse? Duas horas depois. Um sapo, mano. Que isso? Calma, ó. Depois eu pego o sapo. Nossa, esse peixe caveira acaba comigo. Galera, tô quase desistindo, de verdade. Eu não imaginei que ia ser tão difícil assim. Nunca que eu imaginei que ia ser tão difícil assim. Ó lá o peixe caveira, vai me matar. Galera, nunca que eu imaginei que ia ser tão difícil assim, de verdade. O problema é que tem peixe que me elimina com um ataque, dois ataques. O negócio é bem louco mesmo. Ó, level 11. Dei uma evoluída. E tá muito ruim de jogar com esse dragão aqui, porque ele tá ficando muito grande. E eu não tô conseguindo enxergar direito. Tá meio difícil, galera. Mas pelo jeito eu achei um lugar bom aqui, ó. Tô conseguindo um pá bastante. O peixe que eu preciso mais tomar cuidado é esse caveirão aqui, que eu não lembro o nome dele. Nossa, aquele grandão. Vou morrer, de novo. Vou morrer, galera. Foge daí, seu louco. Por que você não consegue fugir? Mano, tomara que seja no level 20 que eu vou upar. Por quê? Ah, não. Um peixe gigantesco ali. Meu Deus do céu. O que faz pra fugir daqui? Socorro. E o mais difícil é que não dá pra enxergar nada. Lá, veio o peixe atrás de mim. Vamos pegar esse daqui. Meu objetivo é chegar no level 20. Não quero saber que peixe que eu pego. Não quero saber de nada. Só quero chegar no level 20. Se aparecer... Ah, bugou tudo. Se aparece um peixe gigantesco aqui, manos, acabou meu sonho novamente. Level 17. Vou conseguir, manos. 18. Por favor, seja no level 20. 19. Só mais um level. Por favor. Foi! Galera, olha isso, manos. Galera, vim aqui e nasci no próximo mapa. Mano, esse daqui é o penúltimo mapa. Depois desse... Esse daqui é o mapa da lagoa. Depois desse... Caraca, já tô no level 3. Depois desse, é o oceano onde tem os maiores peixes do universo. E, galera, é o seguinte... Ó... Ah, eu consigo voar já! Caraca, eu não consegui voar! Mano, que louco! Galera... De fim, não tô entendendo como que voa direito. Galera, tô no level 3. E se eu chegar no level 20 com esse dragão aqui... Olha que lindo que ele é. Eu viro o último dragão no último mapa. Caraca! E eu acho que não vai ser tão difícil, porque esse dragão já é insano. Ele é muito forte. Então, galera, é o seguinte... Eu vou continuar no próximo vídeo. Comentem a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Dragão voador! Dragão voador é a nossa palavra secreta. E lembre-se... Esse não é o último dragão, galera. Tem outro. Então, eu vou voltar com mais um vídeo. E vou chegar no último dragão, que é muito gigantesco. É muito insano. Galera... Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! Tchau!